Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria da Família Zaca e hoje vou fazer pra vocês uma salada de beterraba, tá? Só que pra adiantar o processo aqui, eu já cozinhei a beterraba, eu cozinhei numa panela normal mesmo, tá? Quem quiser cozinhar na panela de pressão, aí fica no critério de cada um. Ó, acabei de tirar do fogo, tá ainda, ó, pelando, então o que eu vou fazer? Vou colocar numa água gelada pra eu poder manusear ele, tá? Ó, ó. Senão vai queimar a mão. Isso, e eu costumo cozinhar ela com a casca e tudo pra ela não perder a cor, tá bom? Se você descasca e cozinha, ela vai acabar perdendo muita cor, porque olha aqui, ó. Como perde cor, né, Bem? Verdade. Infelizmente, né, porque a cor dela viva é bem bonita. Então peraí que eu já vou mostrar pra vocês. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou descascar, tá? E vou cortar pra fazer a salada. Então já vou pegar a vasilha que eu vou pôr a salada, tá aqui do lado. Vou colocar uma tábua aqui também pra cortar. Isso aqui dá até pra vocês fazerem isso aqui, tá vendo, ó? Ó. Sai facinho, facinho, ó. Por isso que coloca na água gelada, senão você ia queimar a mão. Isso. Ó. E a parte que tá mais grosseira, daí vocês passam a faca pra ficar bonitinho, tá? Ó. Extinge tudo. Tira biquinho. Tá vendo, olha, ficou bonitinho já, né, Bem? Verdade. Vou colocar aqui que eu vou cortar. Aqui a outra, ó. Viu como é fácil? E daí se vocês deixam a cozinha com a casca, dá pra ver que a beterraba tá com a cor bonita ainda. E se vocês descascarem e cozinharem ela descascada, ela fica cor de rosa, né, Bem? Perde totalmente a cor. É, por isso que é legal cozinhar assim com a casca, entendeu? Lava bem com escovinha e cozinha. Vou tirar essas duas pontas aqui que tá feia. Pronto. Nossa, tá tingindo é tudo. O Guedes tinha um certo receio, né, Bem? Antes. É, eu achava que não gostava, eu acho que eu não gostava mesmo, não. Então, mas agora você gosta. Agora eu gosto, é. Eu gosto bastante. Só não cozinhe muito, 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 gente, que daí ela fica meio molenga, fica ruim, tá? Deixa ele meio al dentinho assim, ó, que ele fica mais gostosinho. Mas eu não gostava só quando era moleque. Depois eu já adulto, já comecei a gostar. Depois que casei, porque você... É, minha mãe gostava muito dessa salada. Você sempre fez? Bom, legumes, qualquer um, verdura, né, gente? Eu sempre fui acostumada a comer demais. Então, sempre gostei. Ó, vou fazer assim, ó. Vou cortar o meio, tá? Você viu que é quatro beterraba pequena, não é grande, não. Se ela for grandona, você corta aqui no meio. Mas essa aqui não tem necessidade. Então, corta assim, ó. Mais ou menos dessa espessura pra ficar gostoso. Bom, eu tô dando uma ideia. Vocês cortem do jeito que vocês acharem legal, né, Bê? É, corta da maneira que vocês estão habituados e que vocês gostam. Tem gente que gosta de cortar quadradinho, tá? Aí vai de gosto de cada um. Eu vou cortar desse jeito que eu tô acostumada a prender desse jeito aqui. Eu vou cortar desse jeito, tá? Nossa, olha que cor bonita, gente. Só que tá manchando tudo, né, gente? Ah, é. Uma dica pra essas tábuas aqui, pessoal, quando não encarde assim, ó. Melhor coisa é... É, colocar na candida mesmo, tá? Deixar de molho. Põe no tanque, água e água sanitária, né? Isso. Clareia tudo rapidinho. Olha aqui, gente, cortei tudo. E essa salada, gente, eu faço sempre aqui na minha casa, tá? Porque é uma salada que até de um dia pro outro, ela é saborosa, né, Bê? É, na verdade, eu acho até mais gostosa quando fica no dia pro outro. Sim, é porque daí o tempero pega bem mais, né? É, eu acho mais gostosa quando fica no dia pro outro na geladeira. Então, gente, façam aí. Tenham o hábito também de comer, porque ele é muito saudável, né, Bê? Parece que é rico em ferro, né, se eu não me engano. É, disse que é saudável, sei lá também, né? É, bem saudável, né? Hoje é saudável, amanhã não é mais. Sei lá, façam aí que é gostosa. Ó, gente, vou passar aqui a água rapidinho na minha mão. Olha que lindo. E na tábua aqui, tá, gente, pra não impregnar muito. Senão, não tem jeito, né? E depois aquilo, vai pro tanque, água e... Isso, e cloro. Cloro que a gente fala é pra não falar a marca, né, Bê? É, não é, porque às vezes aqui a gente usa cândida, vai, São Paulo. É, daí a turma não conhece. Tem lugar que é que boa, tem lugar que é não sei o quê, então... Então, é melhor falar água sanitária, né? Água sanitária. Ó, tá vendo? É isso que eu tô falando pra vocês, ó, não tem jeito, ó. Não sai, tá vendo? Já ficou. É. Então, o que vocês fazem? Vocês deitam a tábua assim, ó. Pega água sanitária pura e joga assim aqui e deixa um pouquinho. Num minutinho ele sai, tá? Ó, eu dando dica de limpeza, né, gente? Tá se louca, né? É, mas às vezes a pessoa não sabe dessa dica de tábua de carne. Ó, aí, gente, é bem simples. Aqui, olha, eu já cortei a cebola. Uma e meia lua. Deixei de molho na água com sal, tá? Pra tirar aquele ardidinho, tá bom? Ó, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou escorrer essa água bem, enxugar ela bem e volto aqui, tá? Ó, só vou escorrer aqui. Vou colocar aqui na salada. A quantidade fica a critério de vocês, tá? Que a gente aqui gosta de bastante cebola, né, mãe? Ah, eu adoro cebola. Então, Fê, vou colocar uma cebola. Todo mundo, eu, você, as meninas, né? É, todo mundo aqui gosta. Só que a gente não aguenta comer ela sem tirar esse ardor, né, Bê? É, na verdade, quem gosta mais de cebola crua aqui, acho que sou eu. Será, Bê? Eu também gosto, hein? Mas por mim, eu faço ela de cebola crua, só cebola. É, inclusive a gente já fez um canal, né, gente? Isso. Que a gente gosta pra caramba. Deixa eu tirar aqui. Olha. Agora aqui eu tenho alho. Vocês coloquem um dentinho de alho, tá? Olha. Só pra dar um saborzinho. E cheiro verde de salsinha com cebolinha, tá? Isso aí é pra dar um frescorzinho e um verdinho. É. Pra ficar coloridinho, né, gente? É, porque é um prato bonito. Sim. Pronto. Quantidade também a critério de cada um. Agora é só temperar. Agora é temperar. Tá? O tempero também vai de gosto de cada um. Eu vou temperar bem comum. É, vinagre, azeite, sal e ajinomoto. Tá bom? Então vamos lá? Pegar o vinagre aqui, o ajinomoto. O sal. E o azeite. Tá? Então vamos lá. Vou colocar o azeite. Ou o vinagre. Não coloque muito. Eu não gosto de salada muito azeda. Vou colocar aqui o ajinomoto. Colocar o sal. É tudo a gosto, tá, gente? Olha, eu cozinhei a beterraba na água com sal. Então eu tô pondo bem no sal aqui. Tá bom? E agora vamos pôr o azeite. Olha, gente. Agora eu vou misturar. Eu costumo misturar sempre em outra vasilha, né, Bem? Verdade. Mas açaí tá legal também, viu? Não, pra não lambuzar, né? Mas não tem problema. Olha, que lindo que fica. Tudo fica vermelho, né, Bem? É, fica legal. E nós já vamos comer já também. Hum, o cheiro tá muito bom, gente. O cheiro do azeite com a beterraba é tudo de bom. É uma receita bem simples, barata e muito saborosa. E melhor, bem nutritiva, né, Bem? Verdade. Pronto. Tá aqui, gente. Gostaram? Deixa eu arrumar bem bonitinho aqui, ó. Tá ótimo. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Já peguei o hachi, Bem? Vem provar aqui. Eu gosto de provar salada, porque eu não queimo a boca. Tá no ponto, né? Deixa eu pegar o segundo. Tá bom? Tá bom ou não? Vai, excelente. E tem um tempero importante aqui também pra mim, que é a fome. Eu tô com uma fome medonha. Não, e não esqueço do alho, pessoal. É, o alho dá um tchan nessa salada aqui. Sim, qualquer legumes eu acho que a... Até é crua, né, Bem? É, a gente gosta de alho. A gente gosta bastante de temperar com alho. Mas tá bom. O da Maria ficou muito bom. O de vocês, com certeza, vai ficar melhor ainda, tá, gente? Façam aí. Mas antes disso, de dar tchau, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, dá um like, ativa o sininho, compartilha. Tá legal? Enquanto isso, eu vou comer mais um. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.